Uma outra mensagem difícil de dizer, usando a comunicação não violenta, é Como podemos fazer uma pessoa saber que ela está usando mais palavras do que queremos ouvir? Como fazemos isso sem criticar? É claro, todos nós sabemos como interromper uma pessoa quando ela está usando mais palavras do que a gente quer ouvir, de uma maneira violenta. Esperamos que ela respire e então dizemos rapidamente Com licença, acabei de lembrar que a minha casa está pegando fogo e nós saímos da conversa tão rapidamente quanto nós podemos. Ou nós mudamos para qualquer outro assunto, assim nós não temos mais que escutar sobre aquilo. Na comunicação não violenta, nós paramos a outra pessoa, quando estamos ouvindo mais palavras do que gostaríamos que ela dissesse, e dissemos quais as nossas necessidades. Com licença, eu estou impaciente agora porque eu tenho uma necessidade de... Em seguida dizemos qual é a nossa necessidade, que não está sendo atendida pela quantidade de palavras que a pessoa está usando. E novamente nós terminamos com uma proposta, que procura uma maneira de ter todas as necessidades atendidas, as nossas e a da outra pessoa também. Uma das razões para que as pessoas usem mais palavras do que queremos ouvir, é porque a pessoa não está consciente do que ela quer de volta da gente. Ela não entende o que ela mesma quer das outras pessoas. E assim ela vai falando e falando, tentando obter o que ela quer, mesmo que ela nem esteja certa do que seja isso. E eu lembro de uma amiga minha bem próxima, que muitas vezes falava por bastante tempo sobre coisas que estavam acontecendo com ela no seu trabalho. E um dia eu disse a ela, Sabe, eu acho difícil acompanhar quando eu ouço você dizendo tudo isso, e eu não tenho certeza do que você está querendo de mim. Então você poderia me dizer o que espera de mim, em relação a essas coisas que você está me dizendo que aconteceram com você no trabalho? E ela pensou por um momento e disse, Olha, eu pensei que era importante dizer. E eu disse, eu estou confiante de que você pensou que isso era importante. Se não, você não diria. Mas eu não estou perguntando se você achava isso importante. Eu estou perguntando o que você espera de mim quando me diz essas coisas. E ela pensou por mais um momento e disse, Eu só queria dizer, eu não espero nada de você. Eu disse, entendi, ok. Então está tudo bem se eu ler enquanto você fala? E ela disse, se você fizer isso eu te mato. É claro que ela sabia que eu estava brincando, quando eu disse que eu ia ler enquanto ela falava. Mas eu queria que ela visse que se você fala com as pessoas sem ter claro o que você espera delas, isso toma muita energia da conversa. Deixa a gente confuso. Fica difícil de saber como acompanhar a pessoa. E torna a conversa menos interessante. E mais tarde, ela me disse que aquilo havia ajudado ela bastante. E ela comentou que agora entendia porque muitas pessoas não gostavam de conversar com ela. Que ela usava muito mais palavras do que ela própria gostaria de usar. Mas ela simplesmente não sabia como deixar claro o que ela queria. Como resultado da nossa conversa, ela começou a se tornar mais consciente do que ela esperava das outras pessoas antes de falar qualquer coisa. E em seguida, ela descobriu que poderia usar muito menos palavras para conseguir o que ela queria com maior frequência nas conversas. Essa é uma parte muito importante da comunicação não violenta. Quando formos honestos sobre o que estamos vivenciando, estarmos conscientes do que queremos de volta das pessoas. E minha previsão é de que quanto mais consciente você estiver daquilo que você espera receber de volta quando está solicitando algo ao seu ouvinte, você usa menos palavras e obtém mais compreensão deles. Então, vamos lá.